Música Salve família nostálgica, beleza? E bora lá para mais um vídeo da nossa série onde eu conto algumas curiosidades de personagens de vários games Desde os mais conhecidos até os que ninguém dá muita moral E uma dessas personagens que não se destacaram tanto é a Blaze Essa gatinha de apenas 14 anos apareceu só em 2005 no game Sonic Rush Mas a história dela teve um impacto gigantesco na série Sonic E por isso vale a pena conhecer um pouco mais sobre ela Mas antes que eu esqueça, eu já peço para você assistir o vídeo até o final Deixar o joinha e se inscrever no canal, beleza? Vai ter muito mais vídeos de personagens da série Sonic Então se inscreve aí e bora lá Música Número 1, protetora das próprias esmeraldas No vídeo do Knuckles aqui mesmo desse canal Eu falei da importância dele em ser o protetor da esmeralda mestre O Knuckles era um tipo de escolhido para cuidar das esmeraldas Isso na terra do Sonic, né? Porque em outra dimensão, bem distante daqui Blaze the Cat também foi designada para ser a cuidadora oficial das esmeraldas Só que não era as esmeraldas do caos que todos conhecemos Lá Blaze cuidava das Sol Esmeraldas Que também tem poderes semelhantes às esmeraldas do caos Só que lá na dimensão dela E por ser considerado o tesouro de maior valor na terra da gatinha roxa As Sol Esmeraldas sempre eram procuradas por heróis e vilões E todos com o mesmo propósito Se tornarem cada vez mais fortes E por isso Blaze tinha o dever de proteger essas esmeraldas E ela estava até indo muito bem Fazendo um ótimo trabalho Até o Dr. Eggman aparecer lá e roubar as esmeraldas Dando início à história da gatinha aí nos games do Sonic Mas pensando bem, né? Isso até foi uma coisa boa Pois é a partir daí que começou a participação da personagem No universo do Ouriço Azul Número 2 Ela é uma princesa Blaze não é apenas uma viajante no tempo Que tenta salvar a sua terra Na verdade ela também vem de uma família nobre E é uma princesa lá da dimensão onde ela mora A dimensão dos gatos de bota Sei lá, a dimensão lá da Blaze the Cat E como princesa e futura rainha Ela tem a obrigação de cuidar do seu povo Nem que pra isso seja preciso viajar no tempo várias vezes Para lutar contra um vilão extremamente forte E é justamente isso o principal objetivo da Blaze nos games Viajar no tempo para combater esse vilão Agora eu botei fé na Blaze, hein? Esse é o tipo de princesa que todo reino precisa Número 3 Ela já se sacrificou pelos outros Apesar de ter essa cara de mal Blaze se importa muito com os outros Tanto que ela mesmo sendo uma princesa lá da realeza e tal Decidiu viajar no tempo junto com o Silver Para salvar o seu povo Um exemplo de princesa E para provar o quanto ela ama o próximo Em Sonic the Red Hog 2006 A Blaze se sacrifica pela sua causa Trazer a paz para o futuro de onde ela veio E por conta disso A gatinha foi parar em outra dimensão Junto com o Iblis Trigger O grande vilão capirotesco lá Que eles tanto tentavam combater Ela se sacrificou porque ela foi parar na dimensão Junto com esse capiroto Naquele momento Todo mundo achou que a Blaze tinha ido pro pau Mas a boa notícia é que no decorrer do game Sonic consegue destruir solares O que significa que tudo que aconteceu no passado Foi modificado Fazendo com que Blaze ainda continuasse viva Essa princesa é dura de matar Número 4 Burning Blaze Enquanto Sonic the Red Hog Tem sua transformação para Super Sonic Usando as esmeraldas do caos A gatinha Blaze também pode se transformar Mas ela usa as esmeraldas lá da terra dela E se transforma na Burning Blaze Que além de ficar toda em chama Também fica extremamente forte Um fato curioso É que Burning Blaze Foi a primeira transformação De uma personagem feminina No universo de Sonic Antes disso só tinha o Super Sonic O Perfect Chaos E o Super Shadow E Blaze acabou sendo a quarta personagem A se transformar com essas esmeraldas E manteve aí né Seu status de Fadona Por muito tempo Tocando fogo em geral Na série Sonic Número 5 Poderes Exclusivos Depois de se transformar na Burning Blaze A gatinha roxa da SEGA Se tornou a personagem feminina Mais forte de todas E até personagens fartões Como Shadow Silver Ou o próprio Sonic Pensariam duas ou três vezes Antes de uma possível luta contra ela Ela realmente ficou forte Bom O tempo foi passando Outros jogos foram lançados Com a participação da Blaze E ela ainda mantinha o seu posto De única personagem feminina A ter uma transformação Ela teve seus poderes exclusivos Por mais de 10 anos Até que finalmente Apareceu outra personagem Que também podia se transformar A Nicole Nunca nem vi Bom Para quem não conhece Nicole é uma das principais Personagens da série Em quadrinhos De Sonic the Hedgehog Ela é uma inteligência artificial Criada para ajudar heróis No geral ali Todo mundo que precisasse dela Ela ajudava Porém ela é considerada Principalmente A melhor amiga da Sally E na maioria das ocasiões Ali nos quadrinhos Sally está junto com a Nicole E como a Nicole É um tipo de robô Durante sua produção Ela foi programada Para se transformar em Overclocked Nicole Quando usasse uma Red Star Ring Um anel da estrela vermelha Esse item aí Meio que faz uma aceleração De hardware nela E deixa ela com superpoderes Tão fortes Quanto a Burnie Blaze Ou mesmo o Super Sonic Mesmo não sendo nos games Blaze arrumou uma concorrente à altura Número 6 Não seria roxa Uma das características principais da Blaze Além de ser uma gata Viajante do futuro E usar sapatos estilo do Sonic Só que feminino É sua cor predominante Um tipo de roxo Ou violeta Vocês podem reparar Que todo personagem da série Tem a sua cor própria Para se destacar dos demais E a Blaze É roxo No entanto Algumas informações Durante a produção Nos levam a pensar Que Blaze Teria a mesma cor escura De Shadow Ainda seria a mesma Blaze Com a mesma aparência física Mesma personalidade Só que totalmente negra Isso é mais especulação Do que realmente Um fato oficial Foram algumas entrevistas Que alguns criadores Levaram a esse pensamento Durante os esboços Lá criados da gatinha Foram feitos vários esboços E um deles Era ela aí Meio estilo Shadow Quem sabe Se ela tivesse tido Essa aparência toda aí Não se tornaria Uma possível parceira Para o solitário Shadow Número 7 Erro de tradução Na versão em inglês Dos jogos Que a gatinha aparece A Blaze É dublada Pela Bella Hudson Que na verdade Nem se chama Bella Hudson E sim Erika Stroder Stroder Sei lá Alguma coisa assim Erika É o nome dela Essa bonitona aí Dublou a Blaze the Cat Desde 2005 Até 2010 A parte da dublagem Está tudo ok Ela fez tudo certinho O erro mesmo Aconteceu na tradução Do game Na parte dos créditos Em Sonic Rush No lugar de colocarem Bella Hudson Lá Tudo bonitinho E tal Ou Erika Que também é o nome dela Os tradutores Escreveram Berra Hudson Gerando várias piadas Aí Principalmente Pelos brasileiros Onde a palavra Berra Tem um significado Gritante Coitada da dubladora Quando viu esse erro De tradução Nos créditos Deve ter Berrado de raiva Por um bom tempo Número 8 Blaze A antissocial Por causa do seu passado No mundo tenebroso E o dever De proteger O seu povo Das garras do mal Blaze desenvolveu Um hábito De ser autossuficiente Fazendo tudo sozinha E nunca confiar Em ninguém O que a levou A se manter longe De outras pessoas Isso depois de um tempo A tornou antissocial Retraída E tímida E em consequência Era mais fácil Ela brigar Com as outras pessoas Do que conversar Tanto que Ela até tem Uma luta com o Sonic Lá Por achar Que ele era do mal Mesmo o Ouriço Querendo ajudar A moça nervosinha Felizmente Depois de conhecer Melhor o Ouriço Azul E os outros integrantes Do grupo Blaze foi se abrindo Se abrindo E aprendeu a compartilhar Mais os seus sentimentos E desde então Acabou ganhando Vários amigos Aliás Ela sempre está viajando No tempo Para visitar esses amigos Que é o Sony A Amy A Queen E tudo mais Isso é que são amigos Viajar no tempo Para outra dimensão Só para trocar uma ideia Isso não é Para qualquer um não E no final das contas A Blaze saiu De antissocial Para social Até demais Número 9 Ela sofre De acrofobia Mesmo sendo Uma personagem Extremamente forte Uma princesa Ter superpoderes E viajar No tempo Blaze sofre De acrofobia Ou seja Um medo extremo De altura Mas não é Aquele frio na barriga Que quase Todas as pessoas Tem não Só de olhar De cima de um prédio Em cima de uma escada Ou algo do tipo Esse é o tipo de coisa Que quase todo mundo tem No caso da Blaze É fobia mesmo Um medo incontrolável De altura Claro que por conta Da sua natureza retraída Ela esconde isso Dos outros Aposto que ninguém Ali da turma do Sonic Sabe dessa fobia O negócio é tão sério Que eu classifiquei assim Se tem alguma coisa Que pode derrotar a Blaze Mesmo com a transformação Dela no máximo É o seu medo de altura Número 10 Sua melhor amiga E pra finalizar Eu deixei a personagem Da série Que ainda não tem Um vídeo aqui no canal E se vocês gostarem dela Eu posso trazer um vídeo Sobre a Queen the Rabbit A coelhinha Que voa com as orelhas E é considerada A melhor amiga De Blaze the Cat Essa orelhudinha aí Mesmo não sendo Muito famosa Não dormiu no ponto E tratou logo De fisgar o coração Do Tails E hoje em dia Os dois são namoradinhos Bom Quando Blaze the Cat Veio para a dimensão Do Sonic Ela não era amistosa Com ninguém Qualquer um Que puxasse conversa Seria seu alvo Pense numa gatinha Briguenta Isso até conhecer a Queen Que foi a primeira pessoa A primeira personagem Na vida da Blaze Com quem ela realmente Começou uma amizade E isso segue assim Até os jogos atuais No game É dito que Cream Blaze E Amy São amigas inseparáveis Mas a Amy A Amy é chata demais Acho que a Cream E a Blaze Só aturam A Ouriça Corderosa Mesmo Porque fazer amizade Com a Amy Tem que ser um doido varrido É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo do vídeo O suficiente Pelo menos Para deixar o like E se inscrever no canal Já clica aí Nesse botãozinho vermelho Para não perder O canal de vista Fora que já tem Outros vídeos por aqui Da Amy Do Tails Do Silver E por aí vai Vou estar deixando O link ali No final do vídeo E nos comentários É só clicar E assistir a vontade Beleza? Mas antes de sair Comente aí embaixo Se você quer um vídeo Da Queen The Rabbit A coelhinha namorada Do Tails Se tiver vários E vários comentários Mesmo Querendo que faça um vídeo Sobre a Queen Eu faço um vídeo dela Beleza? Agora sim Eu vou ficando por aqui Valeu a todos Por assistir o vídeo Até o final E até a próxima Fui! E aí E aí E aí E aí E aí